Vamos nessa? Vamos continuar aqui nossa jornada pelo delito de furto, né? Delitos contra o patrimônio, por enquanto no delito de furto, né pessoal? Já falamos muita coisa sobre o furto e agora vamos trazer mais informações pra você, né? Né? Pessoal, veja o quadro que eu montei aqui. Pessoal, isso cai demais em prova, hein? Cai demais em prova. A prova, ela vai tentar te confundir. Fazer confusão, né? Entre o furto privilegiado e o furto insignificante. Pessoal, cuidado com isso. Furto privilegiado é uma coisa. Furto insignificante é outra. É outra, tá? Você vai ver daqui a pouco, já tá vendo ali, né? Que o furto privilegiado, ele é chamado de furto mínimo. Muita gente acha que o furto mínimo é sinônimo de furto insignificante. Não, pessoal. Não. Cuidado com isso. Furto privilegiado é uma coisa. Furto insignificante é outra. São coisas diferentes. E o sinônimo de furto privilegiado é furto mínimo. Então, grava. De um lado, eu tenho furto privilegiado, ou mínimo. Do outro, o furto insignificante. Professor, onde que tá esse tal furto privilegiado, também chamado de furto mínimo? Onde que tá isso? Tá aqui, pessoal. Parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, né? O artigo do furto é esse, artigo 155. No artigo 155 do Código Penal, parágrafo 2º, eu tô diante do furto privilegiado, ou furto mínimo. Quando você abrir aí o seu vadimeco, você vai perceber os requisitos para que eu tenha furto privilegiado. Primeiro requisito, pessoal, e vejam. Esses requisitos do furto privilegiado, ou mínimo, são requisitos cumulativos. Todos devem estar presentes. Primeiro requisito. Para que haja furto privilegiado, ou mínimo, o agente tem que ser primário. Exige-se a primariedade do agente, ou seja, esse agente não pode ser reincidente, não pode. O agente tem que ser o quê? Primário, primário. Outro requisito do furto privilegiado, ou mínimo, é o seguinte. A coisa subtraída nesse furto tem que ser de pequeno valor. E daqui a pouco você vai perceber. Pequeno valor é uma coisa, valor insignificante é outra. Cuidado com isso. Então, olha lá. Furto privilegiado, o agente tem que ser primário. E a coisa subtraída tem que ser de pequeno valor. Professor, o que é a coisa ser de pequeno valor? O que é isso, pessoal? Se entende que o pequeno valor da coisa subtraída, coisa subtraída de pequeno valor, é aquela cujo valor não ultrapassa um salário mínimo. Não ultrapassa um salário mínimo. Até um salário mínimo é de pequeno valor. Então, para ter furto privilegiado, a coisa subtraída tem que ser de pequeno valor. O que significa? Se a coisa cujo valor não ultrapassa um salário mínimo. Não ultrapassa um salário mínimo. Então, pessoal, se eu tenho um furto como esse, né? O agente que comete furto é primário. E o que ele subtrai é de pequeno valor? Ou seja, a coisa subtraída não ultrapassa um salário mínimo? Ele cometeu furto privilegiado. Ele terá direito a uma diminuição de pena ou a uma substituição de pena. No máximo, ele vai ter isso. Uma diminuição de pena ou substituição de pena, né? Então, pessoal, veja. O furto privilegiado ou mínimo, sem a menor dúvida, é crime. Eu estou diante de um crime. Sem a menor dúvida. Eu estou diante de um crime. De um crime. Tá? Tanto que o cara vai ser punido. O que ele terá direito é uma diminuição ou substituição na sua pena. No máximo, diminuição ou substituição na pena. Mas ele vai ser punido. Ele praticou um crime, né? Mas para isso, requisitos. Primariedade do agente e pequeno valor da coisa subtraída, coisa que não ultrapassa um salário mínimo. Ótimo, ótimo. Entendi, professor, o furto privilegiado. Mas e o furto insignificante? Você vai perceber que é totalmente diferente, pessoal. Cuidado, ó. No furto insignificante, veja, furto entre aspas, porque se for insignificante, não há crime, pessoal. Se é insignificante, é porque não há crime. Não há crime. Não há crime. Ah, é, professor? É. Lembra lá da parte geral do Código Penal? Do Direito Penal? Que você está vendo com o Dunc? Quando a gente estuda o princípio da insignificância, quando a insignificância incide, não há crime. Porque a insignificância, lembra? É uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. A insignificância é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Se a insignificância incide, eu não tenho tipicidade material. Professor, o que é tipicidade material mesmo? Tipicidade material, galera, é a lesão efetiva ao bem jurídico. Ou pelo menos um risco de lesão ao bem jurídico. Quando o princípio da insignificância incide, eu não tenho tipicidade material. Eu não tenho lesão efetiva ao bem jurídico. Não tenho risco de lesão ao bem jurídico. Então, eu não tenho crime. Não tenho crime. Joia. E aí, segundo o Supremo e o STJ, para que a insignificância possa incidir, e aí, eu não ter crime, porque falta tipicidade material, porque vai faltar lesão efetiva ao bem jurídico, para que isso possa acontecer, requisitos cumulativos devem estar presentes. É o famoso mari, né, pessoal? Mari. Olha lá. É o famoso mari. Para que a insignificância se incida, segundo o Supremo e o STJ, eu tenho que ter todos esses requisitos. Primeiro, vamos lá? Anota. Mínima ofensividade da conduta. Mínima ofensividade da conduta. A ausência de periculosidade social da ação. Reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento. Reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento. Inexpressividade da lesão jurídica. Se eu tiver mínima ofensividade da conduta. A ausência de periculosidade social da ação. Reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento. Inexpressividade da lesão jurídica. Se eu tiver o mari, a insignificância está presente. Vai faltar atipicidade material. É porque eu não tenho lesão efetiva ao bem jurídico. É porque eu não tenho crime. Professor, dá um exemplo. Imagina a subtração de caneta bique. Subtração de um grampo de cabelo. Subtração de uma folha de papel em branco. Isso é insignificante. Não há crime. Tá? É diferente do furto privilegiado. Em que eu tenho crime. Tá? Então quais exemplos aqui de insignificância? Furto insignificante. Subtrair o caneta bique. Folha de papel em branco. Subtrair o grampo de cabelo. Por exemplo. Aí eu teria a insignificância. Uma subtração insignificante. Você percebe que é totalmente diferente do furto privilegiado. E aí, pessoal. Veja. O STJ nos ajuda a entender isso. O que o STJ diz? Ele fala assim, ó. O STJ, em muitas decisões, ele trabalha com a seguinte noção. Olha. Se estamos diante de crime contra o patrimônio, como furto, diz o STJ, até 10% do salário mínimo, se a coisa subtraída vale até 10% do salário mínimo, insignificante. Então, segundo o STJ, se a coisa subtraída é até 10% do salário mínimo, insignificante. Ah, professor. Então, faz sentido, né? A subtração de caneta BIC, de folha de papel em branco, de grampo de cabelo, ser insignificante. Essas coisas são menos que 10% do salário mínimo. Ah. Então, até 10% do salário mínimo, insignificância. Diz ainda o STJ, se o bem subtraído possuir valor acima de 10% do salário mínimo, ser acima de 10% do salário mínimo e não ultrapassando o salário mínimo, perdão, aí sim eu tenho um furto privilegiado. Ficou fácil? Aí sim. coisa que vale mais que 10% do salário mínimo e não ultrapassa o salário mínimo, aí é uma coisa de pequeno valor. E aí justifica o furto privilegiado, um crime em que o agente terá a pena diminuída ou a pena substituída, pessoal. Sacou isso? Ninguém vai mais errar isso em prova, né? Não confunda mais. furto privilegiado ou mínimo, de um lado, furto insignificante, do outro, do outro. Ok? Joia, pessoal. E claro, né, galera, eu disse pra vocês, né, só um detalhe, que, segundo o STJ, né, se a coisa possui valor acima de 10% do salário mínimo, mas não ultrapassa o salário mínimo, é pequeno valor, furto privilegiado. Se a coisa vale até 10%, é insignificância. Insignificância, né, agora, claro que nós temos que analisar as circunstâncias do caso concreto, né? A insignificância exige isso. A insignificância exige essa análise, ó, lesão versus capacidade econômica da vítima. Isso sempre tem que ser observado, né? Então, imagina, por exemplo, né, imagina um pedreiro, né, imagina um pedreiro, ele ter uma bicicleta que vale, vamos supor, uma bicicleta que vale 50 reais. 50 reais. Pessoal, 50 reais é menos que 10% do salário mínimo. É menos que 10%. Então, se eu seguir matematicamente o STJ, eu não quero nem saber. Subtração de bicicleta de 50 reais é insignificante. Pronto, acabou. Mas eu disse que, muitas vezes, o direito não pode ser matemático. Na maioria das vezes, ele não pode ser. Imagina nesse exemplo em que o pedreiro tem uma bicicleta de 50 reais, ok. Mas é, o caso mostra que essa bicicleta é o único meio de transporte dele. É o meio de transporte que ele usa para atravessar a cidade, para trabalhar. Ele é o único que sustenta a família de cinco filhos. A subtração de uma bicicleta dessa, você vai me dizer que é uma subtração insignificante? Tendo em vista a vítima, que no caso é o pedreiro, que depende dessa bicicleta como meio de transporte? Pessoal, claro que essa subtração vai ser significante. Está vendo que a depender do caso concreto, eu não posso interpretar a insignificância simplesmente como matemática. O STJ tentou fixar essa ideia matemática para facilitar, mas o caso concreto muitas vezes vai mostrar que essa análise matemática não é suficiente. Então, até 10% de salário mínimo, insignificante. Mas, a depender do caso, como nessa subtração da bicicleta de 50 reais, poderei ter crime. Seria significante. Porque a subtração da bicicleta dessa, por mais que o valor econômico é mínimo, ela é significante para o pedreiro. Está vendo isso, pessoal? Joia. Ótimo. O que mais? Pessoal, aproveitando agora esse segundo momento do nosso terceiro bloco, eu quero entrar com vocês já agora no furto qualificado. Eu já quero entrar com vocês no furto qualificado. E, pessoal, muita gente tem essa dúvida, né? Professor, eu nunca entendo. Fala furto majorado, furto qualificado, causa de aumento de pena. É a mesma coisa, pessoal? Não, não é. No bloco anterior, eu falei para você que o furto cometido durante o repouso noturno terá a pena aumentada de um terço, não é isso? É. Pessoal, quando a pena é aumentada em fração, como nesse caso de um terço, eu estou diante de causa de aumento de pena, ou majorante. Isso é furto qualificado? Não, pessoal. O que é furto qualificado? Furto qualificado é outra coisa. É quando a pena mínima e máxima aumenta. Qual que é a pena do furto originário mesmo? Um a quatro anos, não é isso? Nas situações que vamos analisar agora, a pena vai para dois a oito anos, pessoal. Ah, quando aumenta o mínimo e o máximo, aí sim, eu estou diante de furto qualificado. Aí sim, eu estou diante de um furto qualificado. Ok? E aí, pessoal, a primeira qualificadora que eu quero ver com vocês é a do paráfro 4º, inciso 1, né? Artigo 155, paráfro 4º, inciso 1. É dito que o furto será qualificado, pena de dois a oito anos, se esse furto é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. O furto será qualificado, é uma das qualificadoras do furto, merecerá uma pena muito maior, se esse furto é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Professor, o que é destruir um obstáculo? O que é romper um obstáculo para eu subtrair a coisa? Galera, romper um obstáculo? Destruir um obstáculo que está me atrapalhando ali, né, para subtrair a coisa? É deixar esse obstáculo sem serventia, sem serventia. Eu deixo aquele obstáculo que eu rompi, que eu destruí, sem serventia. Aí sim. Se após a minha conduta, o obstáculo está sem serventia, realmente, eu destruí ele, eu rompi ele. Aí sim. Por que eu estou dizendo isso? Por que é importante você entender essa noção de destruição ou rompimento de obstáculo? Que significa deixar a coisa sem serventia? Porque imagina, a prova te joga um exemplo assim, ó. Fulano foi furtar uma casa. E para furtar a casa, para ele ter acesso aos bens dentro da casa, fulano desativou o alarme. Fulano removeu telhas. Pessoal, desativar o alarme. Romper telhas. Ou melhor, desculpa. Desativar o alarme. Remover telhas. Romper telhas não, né? Desativar alarme. Remover telhas. Isso é destruir obstáculo? É romper obstáculo? Não, pessoal, não. Você aprendeu que destruir obstáculo, romper obstáculo, é deixá-lo sem serventia. E isso qualifica o furto. Agora, se a prova fala que o cara, para cometer furto, apenas desativou um alarme, apenas removeu telhas, pessoal, isso não é destruir obstáculo. Não é romper obstáculo. O furto cometido pela desativação do alarme, pela remoção das telhas, pessoal, será furto simples, não é furto qualificado. Toma cuidado com isso. Não vai incidir essa qualificadora. Para incidir essa qualificadora, eu tenho que ter destruição, rompimento do obstáculo. Deixá-lo sem serventia. Apenas desativar um alarme, remover telhas, isso não é destruir obstáculo, não é romper obstáculo. Num caso como esse, o furto é simples mesmo, tá? Cuidado com isso. E aí, pessoal, é aquela observação, né? Muito importante, que muita gente confunde isso na hora da prova, né? Você já está aprendendo, acabou de aprender, que o furto será qualificado quando o agente rompe ou destrói um obstáculo, deixa ele sem serventia, obstáculo esse está entre ele e a coisa, né? Então, ele tem que romper, tem que destruir aquilo para acessar a coisa e furtar. Pessoal, cuidado. Se esse obstáculo é parte integrante da própria coisa visada, não teremos a qualificadora. Olha o que eu notei aqui. A violência empregada contra a própria coisa visada não qualifica o furto. Não qualifica, pessoal. Imagina aquele exemplo, né? Fulano quer furtar o veículo. O que que fulano faz? Ele quebra o vidro do veículo. Quebra o vidro. Ou naquele exemplo que a gente fez agora na questão, né? No bloco passado. Quebra a porta do carro. Quebra o vidro do carro para levar o carro. Veja, o vidro que foi quebrado, a porta que foi rompida é parte integrante, pessoal, do carro. É parte integrante da coisa visada. Ele quer subtrair o carro. E para isso ele quebra o vidro, a porta, que faz parte do carro. O que que você anotou? Se há o rompimento, há a destruição de um obstáculo, que é parte integrante da própria coisa visada, não haverá qualificadora. A violência empregada contra a própria coisa visada não qualifica o crime. Então, nesse caso, pessoal, por incrível que pareça, quebrou o vidro para pegar o carro e levar o carro. O furto é simples, pessoal. O furto é simples. Porque o obstáculo que foi rompido é parte integrante da coisa. Por outro lado, imagina que o agente, ele quebra o vidro do carro para pegar o notebook que está lá dentro. Aí sim, eu teria essa qualificadora. Furto qualificado. Professor, mas não estou acreditando nisso. Então, se eu quebro o vidro do carro para levar o carro, o furto é simples. Se eu quebro o vidro do carro para levar o computador que está lá dentro, o furto é qualificado. Qual que é a lógica disso? Está muito... É desproporcional isso. Se o cara leva o carro, a pena é menor. Se ele leva o notebook, a pena é maior. Pessoal, exatamente. Nós temos aí uma clara violação ao princípio da proporcionalidade. Mas Supremo e STJ atualmente não estão nem aí para isso. É isso mesmo que você vai marcar na sua prova, por mais absurdo que possa parecer. Fulano quebrou o vidro do carro para levar o carro. Furto simples. Fulano quebrou o vidro do carro para pegar um computador e estar lá dentro. Furto qualificado. Por incrível que pareça, é isso que você vai marcar na sua prova. Certinho, pessoal? Joia. Entendeu? Por que que quando o cara quebra o vidro do carro o furto é simples? Porque quando a violência é empregada contra a própria coisa avisada, a qualificadora não incide. Quebrar o vidro do carro para levar o carro é empregar a violência contra a própria coisa avisada. Aí o furto é simples. Quebrou o vidro para levar o notebook que estava lá dentro, aí é qualificado. Por mais que haja desproporcionalidade, é isso que você vai marcar na sua prova, pessoal. Supremo e STJ, entendem nesse sentido, por mais absurdo que possa parecer. Ok? Joia? Pessoal, mais uma questão aqui para a gente, na tela, questão 3, para a gente fechar mais esse bloco. É uma questão de agente de polícia, tá? Goiás, ó, perguntando sobre o crime de furto. Você está vendo aí. sobre o crime de furto, julgo o item, diz o seguinte, as coisas perdidas não podem ser objeto de furto. Pessoal, exatamente. Nós vimos isso em bloco anterior. Exatamente, certíssimo, né? Certíssimo. As coisas perdidas não podem ser objeto de furto. Exatamente, pessoal. Você viu que o objeto do furto é a coisa alheia móvel. Aí eu falei assim, coisa de ninguém, coisa abandonada, não são coisas alheias. Então, elas não podem ser objeto de furto. Aí eu disse, e a coisa perdida? Ela é alheia. A coisa perdida é alheia. Só que se eu acho coisa alheia, perdida, e me aproprio dela, eu não tenho furto. Você aprendeu que o crime é outro? É apropriação de coisa achada. Artigo 69, parágrafo único, inciso 2 do Código Penal. Apropriação de coisa achada. Eu me aproprio de uma coisa que eu achei que estava perdida. É coisa alheia. O crime é outro, é do 69. Eu me apropriei da coisa achada, não procurei o dono, não procurei as autoridades competentes no prazo de 15 dias. Vai ser furto? Não. É apropriação de coisa achada. Então, a questão está certa, pessoal. A questão cobrou isso. As coisas perdidas não podem ser objeto de furto. Não. Se eu me apropriar de coisa perdida, que, portanto, eu achei, o crime é apropriação de coisa achada. Artigo 69, parágrafo único, inciso 2 do Código Penal. Não será crime de furto. Joia, pessoal. Tranquilo, mas essa questão? Beleza? Está vendo, né? A gente está colocando para vocês aqui questões a dedo mesmo, para que você possa aí não só estar aprendendo a teoria, e praticando aí, vendo que, como caem essas questões em proa, né? Pessoal, então é isso. Fechamos mais um bloco, nosso terceiro bloco, e daqui a pouco a gente volta com mais crime de furto e daqui a pouco crime de roubo. Abraço. E aí E aí